Música Vamos lá para o outro lado. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. E o que você quer fazer? Bom, não se lhe, não se lhe, não se lhe. Não se lhe, não se lhe. Vamos te lhe辛 esperar! Sim, again! R melha! J определino pessoal, aviam templo. Olha, vamos物! R melha! Aplausos Abarramos Vámonos Espanholo, me sigue dipaniendo Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vai, vai, vai!